Fala aí galera, aqui que tá falando o Leo e nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Ball Dragon Battle Dessa vez pessoal pra tratar né, sobre os cards aí da parte 2 da celebração mundial Que né, eu tive a minha redenção aí depois do desespero na parte 1 do aniversário Então consegui aí na última live que fizemos né, que foi bem bacana Com 450 Dragonstones, consegui os dois, uma coisa bem difícil Ainda mais pra mim aqui ultimamente né, com o retrospecto aí recente E acho que não acabou não hein, não acabou não, um spoiler aí pra vocês Porque eu tô pensando em fazer uma loucura por conta das coins dessa celebração Então fique ligado aí que a gente pode retornar em breve aí com mais algumas informações Mas quero começar aqui falando sobre o Broly, tá, a gente vai puxar aqui no evento dele Apesar que eu tô com as medalhas necessárias, mas quero sempre deixar registrado aqui o evento do personagem E esse do Broly que é bem curioso né, porque é o quinto estágio, olha só Acho que é o Dokkan Event com mais, com mais adições né, aí durante todo esse tempo do jogo Que começou lá do Broly STR né, o primeirão, que tá inclusive no banner dele né Enfim, então é, já queria outra, outra história, outra mística né, pra esse Broly Então é, vamos aqui, tava utilizando esse time aí mesmo de Move Bosses E vambora Aproveitar aí e pegar também mais algumas medalhinhas Então legal, veio uns números bem altos aqui Ah, vamos só completar aqui ó, já que vem na sequência Beleza Então, é, pô, mas fiquei bem satisfeito velho, caramba Foi realmente, aí um negócio impressionante Essa, essa facilidade né, na verdade Que eu consegui aí pra puxar esses cards Deixar o Broly ali mesmo, normal Né, o tech E tá tudo certo Aí ó Eu gostei dessa dinâmica dele velho Porque você, é que aqui é um Dokkan Event né Vamos, né, levar isso a sério Mas, achei legal essa dinâmica dele de poder segurar Ali a primeira aparição Então, bem bacana Aí, já na sequência você puxa ele aí, transformado E o pó começa a quebrar Ah, muito bem Ah, aqui não linka né velho Pô, esse bagulho tá, chateando Mais uma aqui então Tá Sequências Ó, 15 milhões Esse cara aqui ficou bem legal né velho Tá quase 100% meu, falta só uma cópia Elevou Só realmente o negócio de ter cuidado né Tipo, se o cara travar ele na frente, já era Né, tipo aqui ó Numa situação como essa né Parecida com essa de dano em área Tá meio complica pra ele Mas, sei lá, se você conseguir contornar isso Dá pra Dá pra quebrar legal o inimigo aí velho Ó aquele, aquele famoso Mantra né Que comentamos até no vídeo dele Matar o inimigo antes que ele te mate Pode ser esse o lema aí do Broly Pode ser esse o lema aí do Broly Pode ser esse o lema aí do Broly Pode ser esse aqui, esse outro vai detonar Um pouquinho a vida aí também né Os boss aqui do Dokkan Event Tá, e transformou agora o Tec É a última etapa né Muito bom Então Vamos Aqui puxar a sua Active Skill E finalizar Essa bagaça Tá, vamos até jogar ele aqui Porque se de repente o outro mandam adicionar alguma coisa Eu quero terminar com ele mesmo Ó, suporte Bastante aqui Vamos ver o valor que ele vai bater ali 46 46 milhões Eita aí, um abraço É muito foda velho O time dos Broly agora Tá Bicho demais Então Muito bem Finalizado aqui E agora A gente vai poder conferir aí o Dokkan Awaken dele Perfeito Então aqui 35 medalhas né Desse Desse novo estágio dele Já vamos Puxar aqui E Tem ele nessa Nessa pose muito esquisita né Que é tipo Ele amassando o cara no No solo Mas Eu vi vários membros O cara colocando ele Tipo dançando um break Tá ligado Muito sarro Beleza Então agora Treinadinho Temos aqui Temos aqui Mais 35 medalhas Desse novo estágio 21 Do estágio Super Saiyajin E 14 Do estágio Inicial Lá do primeiro Né De todos Inclusive O dele Super Saiyajin Tá no mesmo Evento né Só muda o estágio Se eu não me engano Se eu não me engano Muito doido Mas Beleza Então vamos Mandar aqui E temos Termos né Mais um LR Aí na conta Um cara De muita De muita qualidade De muita brutalidade Tá aí o brolon Int Fenômeno que só Muito bem Treinadinho Então agora A gente pode Comentar sobre esse cara Aqui Que é muita coisa Então vamos tentar Ser um pouco dinâmico Pra a gente agilizar Esse processo Aqui eu tava até olhando Legendário Super Saiyajin Broly E o título dele Do card dele Super Warrior Who Destroys All O super guerreiro Que destrói tudo É isso mesmo Bela definição Então ele vem aqui Com a nova categoria Controlable Power Também o Revenge E o Planetary Destruction Isso com 3GK 170 O adicional dos 30% Vai pra Move Bosses Transformation Boost E Pure Saiyajin Vale esse skill Muito boa Tá Você tem Claro os outros Broly Você tem Aí a questão Do Transformation Boost Traz alguns Majin Buu Kid Buu Cards assim Tem Tem card super Também Sei lá Tipo Oro de Piccolo Tá aqui na jogada Então tem uma mistura Muito legal É de Anemba Também E o potencial enorme De melhoria Porque tem muito card Que fatalmente Terá o X-Times Awakened Super X-Times Awakened Então é um time Que já é uma realidade Muito boa Mas que Poderá ser melhorado Ainda mais Com o auxílio Aqui do Broly E da sua líder skill Bom A gente tem aqui No super ataque dele Aumento massivo De ataque e defesa Por um turno Com chance alta De aumentar ainda mais A defesa por um turno Então a dinâmica É uma dinâmica diferente Que esse card aqui Tá trazendo Com duas instâncias De aumento de defesa No caso Tem colossal damage E chance alta De stunar o inimigo No ultra Aumento massivo De ataque e defesa Também Mas com uma chance alta De aumentar Ainda mais De forma massiva O ataque dele Por um turno Causando maior Colossal damage E com grande chance De stunar o inimigo Então Ambos tem aumento Massivo De ataque e defesa Só que o Super ataque normal Tem a chance De aumentar ainda mais A defesa E o ultra Tem a chance De aumentar ainda mais O ataque E com um multiplicador Ainda maior Do que a defesa Do 12 de Ki A passiva Vamos lá Se segura Tem a animação de entrada A partir da aparição dele Em Ki oferece Para os aliados extreme 40% de defesa Por 4 turnos Aí tem Ataque e defesa Em 200 E 60% Redução de dano recebido Em 60% Tem mais Ataque em 100% Ao atacar Mais 2 de Ki Recupera 2% de vida Por cada Orb de tipo Obtido Enquanto o domínio Com esse nome gigantesco Estiver ativo Ele tem Mudança de orbs E guarda ativa Aí tem Ataque efetivo Conta todos os tipos Pelo restante da batalha Ao realizar um ataque Enquanto o domínio Estiver ativo Então Só um ataquezinho Por esses turnos Que o domínio dele Vai funcionar Já vai Permitir a ele Ataque efetivo Então com isso O condiciona muito bem A ter um investimento Do adicional O que mais A partir É isso mesmo Então a partir Do quinto turno Da aparecimento A missão dele Revive Com 60% Da vida recuperada Quando ele Um aliado Daquele turno For nocauteado Apenas uma vez E mais defesa 60% Quando receber um ataque Após Ele A rival dele Ou de um aliado Ter sido ativada E muda Usuários físicos Para int E os aliados E os aliados Em control Obopower Ganham mais Ataque e defesa E 60% Ao começo Do turno de ataque A partir Do qual A revival Tenha sido ativada A revival dele Em especifico Certo Então é sempre legal Que ele seja derrotado Então se você Ver que tem vários Ataques ali Ele possa Ir para o brejo Vai com ele Porque o benefício É muito maior De um suporte Enorme Que ele vai Oferecer Para a turma Além de mais Mudança de orbs É muita coisa É um card Como eu brinquei lá Quando a gente viu Os detalhes dele É um card Que você precisa Ter um intensivão Uma graduação Para entender E dominar As diferentes Habilidades dele Tem aqui também A active skill Que ela pode ser ativada Quando houver Um inimigo Goku family Ou quando todos Os aliados Daquele turno Foram da categoria Uncontrollable power E isso Aumenta o ataque dele De forma massiva Temporariamente Causa ultimate damage Ao inimigo E cria o próprio domínio E esse domínio dele Que é para os aliados Uncontrollable power O inimigo dos aliados Ele gera mais Ataque e defesa Em 15% E aumenta O dano recebido Por inimigos e aliados Super em 15% Além de mais 10% Para quem for Da categoria Movie Heroes Então Os adversários Aliados e adversários Movie Heroes Mas Em especial Os adversários Vão sofrer bastante Aqui com esse domínio dele Tudo bem que são apenas 3 turnos Mas são 3 turnos Para você amassar Aí o adversário Não sei ainda Nem como é que eu vou Pensar isso Porque o É ser um domínio legal Para você de repente Terminar já Pegar o adversário Bem cascudo Bem chatão E já finalizar com ele Mas ao mesmo tempo É legal que você use no começo Porque ele já passa a ter O ataque efetivo É Não sei ainda Como Manejar Essas habilidades dele Bom De qualquer forma Eu já coloquei aqui Alguns Conta de um desses orbs E bom Aqui os links Tudo padrão Estou com os outros Aqui porque eu fui Farmando as medalhas Lá do Gohan Com o time dele mesmo Sem Dokkan Awakened Aí acabou que upou A esses dois Linkzinhos aí E categorias Nós temos aqui 14 Que ele participa E claro Vai muito bem Assim como os outros Broly Toda a dinâmica Que a gente já conhece Dos Broly Ainda mais agora Podendo linkar um com o outro Ele com o Super Sadin Seja o Tech Seja o AGL Então está em casa E vai funcionar Aí super bem Bom Então vamos lá E com esses cards aqui Eu vou aproveitar Para me vingar De alguns eventos Que eu tive um pouquinho De dificuldade A gente vai aqui No Move Boss Rush Inclusive porque tem uma missão De cards Move Boss Não precisa ser o time completo São apenas 4 Então o Kid Buu Ali não vai atrapalhar E é isso A gente tem os 3 Broly Dos que eu tenho Poderia colocar o outro Tech Também Mais o Int O Tech Maximus Awakened E o AGL A gente tem também O Hirudegarn Completando Junto com o Turlys LR E o Kid Buu Que eu já citei Então vamos com essa turma E bora quebrar tudo Aqui nesse Move Boss Rush Com vários adversários Bacana Então a gente já começa aqui Eu vou jogar esse Hirudegarn Para frente Já para ele E construindo um pouquinho Aqui o Broly Máximo de Ki Tá E o Turlys Quase isso É Bom O Broly Está fora da rotação Nada bem que tem Dois deles O meu e o do amigo Beleza Já Ó Adicional O Hirudegarn É bem legal Tá vendo muito mais jogo Agora com essa Profusão aí De Melhorias Para o Move Boss Então A carinha ficou Ficou aí bem legal 14 milhões Esse Broly Esse Broly aqui Posso estar até Fazendo uma Premonição aqui Mas Vai ser um problema Contra o Bojack Ele vai travar a turma Mas vamos ver Super ataque Tá De boa Tudo bem que Esse Turlys Não bate tão Forte assim O primeiro Primeiro Boss Mas se o Bojack Travar ele na frente Aí vai ser um Um pepino Tá Muito bem Aqui está ele A gente já tem Aí o O domínio Disponível A Active Skill Com o dano E o domínio Mas Creio que eu não vou Fazer isso agora Vamos dar uma olhada Aqui 400 mil de defesa Tá Bastante valor Que ele está puxando Tá Ainda dando suporte De defesa Para os aliados Por esses turnos iniciais Beleza Redução de dano recebido Show Aqui do amigo Já está Meio que amendado Os links dele Tá Deixa eu puxar Esses olhos Aqui mesmo Que o Broly Aí ele consegue Completar Tá Muito bem Todo mundo aqui Meio alimentado Vamos ver O valor Que ele vai atingir Esse do amigo Tem duas cópias 19 milhões A boa rotação A boa rotação Abriu ali os links Mas não Não precisa Deixar direito Quantos que estão ativos Mas Sei lá Deve ser uns Uns 5 Uns 4 5 E aqui o Broly AGL vai completar Aqui a gente pode Até ter uma Uma dinâmica bacana Porque Eu acho que Esses domínios Eles não vão Confrentar muito Um com o outro É até uma boa A gente definir A prioridade Para o AGL Para ele poder Transformar E ter a vantagem Dele E aí depois Se acabar o dele A gente puxa O domínio Do Broly Int Então eu acho Que nesse caso Diferente de outras Situações Tipo o Broly E o Rosé Que acabam Se atropelando Na questão Do Desses Desses domínios Um fica Sobrepondo o outro Aqui Percebe-se Que Apesar que Aqui até ajudou Bastante esses Orbs Mas ele Ele poderia ter Um pouquinho mais De que Vamos por esse Caminho E o Reino Da Garn Aqui com esses Doze milhões Aqui o meu Aqui a menos Que do amigo É claro Ah Estunou Safado Esse 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 Doze De Que eu achei Bem legal Achei mais Legal do que O Ultra Eu gosto Desse ataque Dele Eu lembro Até do Fighters Que ele tinha Essa Essa habilidade Lançar Lançar Esses Orbs De Kine Enrajada Muito legal Velho Tá Mais um Super Ataque E aí E aí E aí Tá Deixa eu conferir Aqui Essas são 5 Links Mesmo Tá 430 Meio De Defesa São valores Bem bacanas Aí pra ele Aliado Com a redução De dano Tá Aqui o Tunis Adoraria Esses Orbs Mas o Ataque Nem vai Chegar Até ele Já Vai Finalizar Essa Bagaça E é Isso Ah É Tá Estunado Ainda O cara Queria Repara a Vida Caramba Mas Só Lamento É Esse Ultra Super Ataque Eu não gostei Muito Não Falar Pra Vocês Não Achei Tão Legal Não Ah O Slug Até Que resistiu Bastante Interessante A Vidinha Do Cara Porque Esse Um monte De Ataque Aqui Não É Brincadeira Não Tá Agora A gente Tem Uns Dois Broly Lendário Com Ative Skill Disponível Mas Vamos Lá Vamos Vamos Ver Como É Que Fica Aqui Essa Ligação É Um Pouco Menos De Defesa Um Ataque Já Muito Alto 320 Mil Tá Legal Essa Rotação Aqui Tá Bem Interessante Pra Ele E É Isso Vamos Coletar Aqui Ó Máximo De Ki Mesmo Sem Sem A Active Skill Aí Muito Bem 15 Milhões É Que No Caso Condomínio Já Seria Legal Porque Ele Teria Esse Ataque Efetivo Contra Esse Adversário Físico Mas Ok 42 Milhões Isso É Muito Absurdo 42 Milhões De Bolo De Ataque Nossa É Aí Quando Vem Só Os Ataques Normais Que É Que É Triste Né Ó Ainda Girou Um Outro Pelo High Potential Bom De qualquer Forma O Kid Bu Vai Finalizar E Essa Guarda Ativa Ajuda Um Pouquinho Né Tá Transformação Do The Garn Skill Pra Todo Mundo Que Beleza Os Orbs Aqui Que Não Foram Muito Vantajosos Com A Gente Não Tá Então Vamos Lá Vamos Transformar Aqui O Broly A GL Já Puxar O Domínio Dele É É É Bem Legal Eu Tava Olhando Ali Que Eu Nem Tava Lembrado Que Ele Dá Mais 4 De Que Né Pro Pra Turmada É Tem 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 Benefício Aqui Mas No Na Ativação Aqui Ele Ele Puxa 4 De Que Para Os Aliados Extreme Por 4 Turnos Então Isso ajuda Muito Ó Então Aqui A gente Vai Ter Um Ultra É Vamos Mandar Aqui Do Hero The Garden Também Eu Acho Que Já Venceu A Parte Inicial Da Passiva Dele Beleza Puxar Aqui Tentar Descer Esses Orbs Vamos Ver Agora É 15 Minutos Precisava Puxar Mais Ki Para Ter Um Valorzinho Melhor Estão Estão Vendo Que A vida Não é Tão Simples Para Questão De Ki Do Broly Do Broly Não Com O Domínio Dele Sim Ele Vai Mudar O Ório Para Caramba Mas Normal Ele Sofre Um Pouquinho Aqui Se não Fosse O Link Com Broly O Habilidade O Quadro de Ki Que ele Tá dando Nem o Ultra A gente Vai Conseguir Puxar As Lire O O Que Pois Puxando Puxando Acho Que Esse Domínio Aqui Por Tabela Acabou Fortalecendo Os Inimigos Também Ne Beleza 7 Milhões Aqui Baratão Aqui ele já vai aumentando bastante os valores dele Beleza, esse aqui vai funcionando Muito bom Pra isso você tá aqui Bacana, então vamos continuar aqui Tô vendo a defesa, 300 mil, 300 mil Todo mundo nessa base Aqui já melhorou um pouquinho a situação dos Orbs aí pra ele Deixa esse aqui com outro Broly E aqui, nossa, agora ficou bem legal E já era aqui pro nosso... Não tão querido Android 13 Vamos ver esse ataque aqui, como é que ele segura 280 mil, certo? Mais 18 milhões de valor de ataque Tá E aqui, meu amigo Um abraço, né? Já era pra você Nossa Tivesse fim do ano esse ataque aí Talvez tivesse até levado Uma tacada só Ó Travou o Broly ao final O Broly AGL, né? E selou o super ataque do Broly Int Tá, mas vamos quebrar aqui Puxar aqui esses Orbs Manda esse aqui pro Kid Bull E esse aqui pra ele E esse aqui pra ele Equipando uma vidinha também A Revival já tá disponível Ataque aqui do Bojack Vamos ver o dano 79 mil Agora aqui com vantagem de tipo, né? Serou o super ataque, né? Serou o super ataque, né? Então, anulou muito Potência de dano aqui dessa rotação Acho que finalmente chegou a vez do Kid Bull Atacar, se não me engano Não tinha aparecido até agora E o... O Broly AGL Vamos ver se ele puxa aí no crítico Que aqui vai ser necessário A princípio não Perdeu muito valor ali de ataque, né? Por ter quebrado a rotação dele contra o Broly Agora veio no crítico Muito bom, composição aqui fortíssima, né? E mais um adicional Tentando amassar aí o Bojack É, foi bem aqui Funcionou legal Como é que foi o estrago aqui? Ah, ele travou o Broly ali ao final Certo Tá, vamos perder essa rotação aqui por enquanto Mas... É... Tudo bem O Baratão ali ficou Com o Super Ataque selado Vamos aqui E você com esse Na próxima a gente vai ter o Docomold Espero que a gente consiga finalizar aqui O Bojack É, uma pena aqui também Porque ia causar muito dano Tá, o Reino da Garny tá Nessa daqui ele tá inspirado Tem que ter cuidado Que ele é um card assim Meio de... É de lua, né? Conforme a vontade dele Agora funciona adicional Muito bom Detonando E fala em detonar Cara, esse maluco bater 40 milhões de valor de ataque normal É uma coisa assim que... Eu não tô conseguindo compreender ainda Adicional É, já era Cacetada, velho Esse... Esse é até do valor aí Pro... Pro... Pra turma que faz os cálculos Porque esse dá curiosidade, velho De ver o potencial É o APT Que a galera fala, né? O potencial de ataque do card Pelo... Pela... Pelo turno, né? Pela rotação Puta, ganamba Fudeu com o rolê aqui, hein? Ó, o Turles tá com a... Com o Active Skill dele E foi na Active Skill Só porque eu queria puxar a Active Skill do Broly Agora não dá Porque o Turles não é um Contrable Power Então não tá atingindo a condição aí dele É, bosta seca, hein? Tá, vamos lá Eu tava afim de atacar até com o Kid Buu ali Mas como a gente tá com... Com foco aqui no... No Broly Então vamos com ele Tá, puxar aqui esses Orbs Vamos roubar ali do Turles Ah, mas nem... Nem vai precisar da... Da Active Skill dele E vamos... De domínio Nossa, recuperando muita vida Vamos de domínio ali com o Broly Vamos ver o que vai dar aqui De domínio, ó De... De Doca Mode Com o Broly O domínio era o que eu queria fazer, né? Ó, 100 mil Rotação aqui Cabulosa também Suporte do Turles Suporte do Kid Buu Tá, veio o controlado E, beleza Tá, ele com 17 milhões de valor de ataque E vamos com tudo Turco Mode aqui Estralando pra cima do Janenda Que ele não poderia esquivar, né? Então Garantia do sucesso Eu acho que esse Janenda tem chance de esquiva 25 milhões É, o Turles quando paga máximo de Ki É um estouro também Que timezão Move Boss, hein, velho Caramba Essas celebrações recentes aí Estão sendo de... De manual, hein A gente viu aí o Super Heroes Ficando um monstraço Universal Saga É, o Super Bosses Caramba E agora Move Bosses Né, e essa mistura louca aí Do... Do Gohan Kamehameha Com o time lá do trio E o caramba Tá, e agora finalmente A gente tem a Active Skill Então Vamos mandar aqui A animaçãozinha dele E ver qual é que é Bicha malvada, hein Essa... Esse domínio por tabela Acho que vai fortalecer O Janemba Se eu não me engano Mas É, tudo bem E... Então Vamos aqui Puxar todos esses Orbs Aqui o Broly Pode ficar com esses E o Hero de Garne Com esses Vamos ver agora Ó, guarda ativa Aí 13 milhões Vamos ver Aqui eu acho que não vai contar Já o ataque efetivo, né Ou será Não, já conta É, já é o primeiro Eu achava que tinha que ser um ataque Já pra valer, né A partir do... No segundo ataque em diante Mas não Primeiro de cara já... Já vem nessa... Nessa pegada aí Defendendo muito bem Né Com guarda ativa E aqui o Broly AGL Vai pegar nessa sequência aí Destruidora É, gostei dessa brincadeira Né, velho Você pode... Principalmente num evento Como esse, né Você pode brincar aí Com o domínio Dos dois Dos dois Broly Ah, esquiva mesmo Safado O que é que ele deixa no grau ali Pro... O Rio de Gale Ah, deixa, né Ah, capaz de até de finalizar já Muito bom Tá Mas o baratão mesmo Vai... Vai completar Adicional Aumenta bastante o valor dele E... Isso aí Completou É, agora Vamos aqui Com toda essa turma Ah, e sim Vamos agora com Aqui é só o Ki, né 24 de Ki Pô, pior que eu não preciso Ainda mais com aquele Monde de Orb ali Alinhado Mas Vamos aqui com a do Do Tec Kakarotou Então Filé demais Aqui Vamos dar uma olhada nos valores 400 mil de defesa Quase 1 milha e meio de valor de ataque Aqui Absurdo E... Bora que bora 20 milhões agora 20 milhões aqui Pro... Pro brolão Do amigo E esse aqui não tá nem 100% Hein Duas cópias Foi o que apareceu aqui pra mim Ah, esquivando aí também É guarda ativa Vamos ver aqui Essa bronca Como é que fica Vamos ver 158 mil É porque Ah, 69 milhões Pai do céu Aqui tem aquela trinca, né É guarda ativa Uma defesa legal E o... Redução de dano recebido 37 milhões Olha lá Agora 41 na adicional Esse também que é bem legal, né Velho Com card bem antigo Ele tem as animações Bem Representativas Muito bacana Ó Toma Caramba Tô impressionado aqui, velho Impressionado com a qualidade desse time E olha que eu não tô nem com o Broly Tech, hein Senão seria outra adição aí Importantíssima Quero ver o potencial Outro super ataque do Broly aqui Como é que o Tullis vai se virar É Será? Dois super ataques Vamos ver Vamos ver Estrago É Aí é triste Mas A gente tem A Revival Eu tinha até esquecido Confesso a vocês Que eu tinha esquecido Ok Obrigado, Broly Salvou aqui Nosso Nosso Lombinho É Muito bem No caso não foi ele próprio, né Que tomou a porrada Mas É Pelo menos Serviu aí pra Pra Revival Tá Aqui o O Ki Poderia ser um pouquinho melhor E aqui ele tem mais Um pouquinho mais de Ki E o Ki de Bo Com esse Aí agora Ganha mais defesa, né Por conta que a A Revival foi Acionada E aí Tá Entendendo muito bem É Aqui Acho que A gente vai fechar Já, né O Pro Ele vai mandar um monte de Ataque Ainda tem o Ki de Bo Ali na Na retaguarda E aí E aí Tome Adicional É Que o O O O O Domínio aqui A gente não tem muita eficácia, né Porque inclusive ele fortaleceu O O O O O O O O Mas é do evento aqui que eu queria fazer até pra encontrar essa missão aí, que é a única que falta E agora eu tô... olha que de boa dando aula E pior que nem finalizou, hein E acabou o domínio Que agora eu tô tomando vergonha na cara pra gente completar aí essas missões tão pendentes, né E aqui a gente tem o domínio novamente Mas... é, agora vamos fechar normal aqui Tá, porque a gente viu que o próprio domínio fortaleceu ali o Broly Então vamos lá Aqui eu percebi que o Ki ficou bem defasado pra galera É um baratão com 400 mil de defesa Pra mais uma vidinha ali Ganhou mais defesa Não tava mais com a guarda ativa, né Por conta da ausência do domínio Mas tá com ataque efetivo Então... bem legal, velho Gostei, gostei do Broly É... Assim, utilizando ele agora Que eu consegui perceber Que eu... eu vi um... Uma coisa ou outra falando Ah, o Broly não é tão impressionante assim e tal É o carinha que ajudou bastante Nossa, cheirei muito do tempo É... deixa eu coletar aqui pra fazer as considerações finais Então era isso mesmo Faltava só essa missão do... Dos quatro moveboss aí no time, né Então, com isso Mais vinte É... Dragonstones Alguns tickets O... O... Extremes Awake ali do Support Memory, né Tá lá Movie Heroes Agora um de Ki Ataque e defesa em 20% na batalha E por sete turnos Dois de equipos aliados Cujo nome inclua Goku Ó, bacana O Support Memory em 20% aí Não é brincadeira não Tá, então Esse evento aqui Está fechado Complete Satisfação em ver isso aqui Mas, é... Como eu falava Então, pra concluir Aqui o danado Eu não gosto mais dessa tela aqui Vale gostar muito Quando fica uma tela só com o time É... Enfim E não dá nem a opção da gente Alternar, né Como tinha antes É... Bom Mas o... O que eu gostei aqui do Broly Né Ele não Precisou ser tão absurdo De valores Que a gente sabe que os outros são Né Os... Os dois tech E o AGL ali também Né Com seus adicionais Né Ele ganha na quantidade Então, esse cara Ele causa um bom valor A gente viu ali do amigo Né 18 milhões 20 milhões Com duas cópias 100% Né Vai... Vai chegar além disso E... Mas acima de tudo Segurando muito bem Né Com essa combinação aí De redução de dano recebido Né Com a guarda ativa Quando... Quando isso for É possível E também um bom valor de defesa Que ele... Que ele chega Né É... Principalmente depois que ele realiza alguns ataques Também, né Que ganha mais defesa ali também Mas de qualquer forma Consegue segurar no slot 1 Como a gente viu Teve um ataque ali, né Duzentos e poucos mil Mas... Ok É... E é um cara rico para a vida também Tá É uma coisa aí que eu... Até esqueci Aí depois eu puxei ali a passiva Durante a batalha E acabei me lembrando Então... É... É um aspecto aí Bem legal, velho Eu gostei desse card Eu acho que ele casa muito bem E... E não precisava ser outro Né Outra máquina de combate aí Porque a gente já tem os outros Broly Então achei que essa... Esse equilíbrio dele Ficou bem legal Bem... Bem satisfatório Tá É... O lance é esse É utilizar ele em conjunto Com os outros Broly Seja o outro tech Os dois tech, né Né Ou até mesmo o AGL Como a gente percebeu ali Então parcerias não faltam, né Isso que a gente destaca bastante E... E com ele aqui Não... Não é problema Tá Tem esse time dele Tem o time do outro Broly tech É... Não sei Do AGL Agora não lembro, né As outras... As outras líderes de skill dele Mas enfim Tem muita opção, né A gente vê pelas próprias Categorias dele, né Então... É... Bem legal, velho Gostei Gostei do cara aqui Acho que vai ser... Acho não, né Ele já é uma... Uma soma aí Muito... Muito bacana Pra toda essa galera E certamente vai ser bem aproveitado E me salvou ali com a Revival, né Realmente Eu tinha esquecido É... Como... Utilizando pela primeira vez Eu tinha esquecido E... E tá aí Me salvou, né Ali a... A rodada Que já tava no final, né Já tava no finalmente E... E ia me complicar Então... Tem essa... Essa outra questão aí também Que... Não... Não demanda muito, né Claro, se for um evento Que logo de cara O cara vem atropelando Aí não vai funcionar Mas já a partir do quinto turno, né Quinto, sexto turno Já tá ativo Então você pode Se apoiar aí na Revival dele Que vai desenrolar muito bem Então... Esse também é outro ponto A favor Aqui desse... Desse carinha Então... Gostei muito Tá? Fiquei satisfeito aí Claro, de ser o card principal A gente ter conseguido ele Mas vendo aqui o resultado Né E como ele... Casa muito bem Com o restante da galera Então... Show Tá aprovado aí O Brolão Int Bacana? Então comente aí O que você achou desse card Né Se você conseguiu ele Você já vem testando aí Desde que você adquiriu Tá? Certamente você vai Vai tá mais É... Apurado aí do que eu, né Pra falar sobre esse cara E... E aí com o tempo A gente vai Aprendendo mais sobre ele Né Vai entendendo a dinâmica Do domínio Porque é um card bem complexo Velho É um card bem complexo mesmo Tá? Que tem muitas nuances aí E pra gente dominar Vai tomar um... Um certo tempo Tá? É... Então deixe aí seu comentário Tá? Deixe aí sua opinião A respeito dele Espero também que tenham gostado E se gostarem Não se esqueçam de aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então eu vou ficando por aqui Falou E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho